Bora falar de futebol? O que você precisa entender sobre o acordo entre Palmeiras e W Torre para além do fator que é absolutamente relevante, importante, não vou discordar disso, que são os 50 milhões de reais já depositados na conta do Palmeiras. Isso é muito importante de se colocar. Claro que essa grana é uma grana violenta, é uma grana que o Palmeiras há muito tempo não via perspectiva de recuperar e, evidentemente, que muita gente pode falar Pô, Fragoso, mas espera aí, será que realmente o acordo foi interessante? Porque o Palmeiras tinha na justiça uma cobrança de execução de 160 milhões de reais e o Palmeiras só recebeu 50 milhões de reais? Bom, será que é realmente um acordo interessante? A gente vai falar sobre isso aqui e você, claro, pode tirar a sua conclusão daí. Para a galera que não me conhece e está chegando agora no vídeo, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Ó, quero chegar nos 100 mil inscritos logo, então me ajuda. Clica no botão inscrever-se se você não é um inscrito, me dá essa moral, sempre tem vídeo bom por aqui. Além disso, clica no sininho, ativa as notificações pra receber sempre que pintar um vídeo novo aqui no canal do Fragoso. E claro, me dá uma moral também, clicando aqui no joinha, no like, que é muito importante, e no hype também, são duas ferramentas que mostram pro YouTube que o vídeo é bom, e aí chega pra mais gente. É evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o tema do vídeo. E aí, fique à vontade, algo a agregar, algo a discordar, elogio, crítica, debata com a galera aqui embaixo, o espaço é todo seu, sempre em alto nível. Beleza? Voltando pro tema do vídeo. 50 milhões de reais. Cara, é aquela história, né? Você tem a chance de ter um passarinho na mão ou dois voando? E o Palmeiras optou pelo passarinho na mão. E aí a gente tá falando, evidentemente, de receber uma quantia à vista de 50 milhões de reais, e é bem interessante destacar que negociações de jogadores, por exemplo, quase todas as negociações grandes que envolvem altos valores, elas são negociações em que o pagamento é fracionado. Ah, fulano foi contratado por 7 milhões de euros. Bota fé que isso aí foi parcelado em 3 vezes, pelo menos. Nem sempre é uma negociação que o clube vê o dinheiro naquela hora. E aí, em muitas ocasiões, o clube acaba fazendo operações, isso qualquer clube, tá? Operações pra adiantar aquela receita. Então, ela chega num banco e fala assim, ó, eu vou receber pela compra desse jogador aqui, esse valor. Já me dá esse dinheiro na íntegra, e eu te pago com juros quando ele voltar. Quando essa grana começar a entrar nos outros momentos. Pode ser? E aí acaba recebendo até menos do que aquela receita total. Dito isso, 50 milhões depositados à vista na conta do Palmeiras. Isso é muito interessante pra fluxo de caixa. Isso é muito interessante projetando até um fluxo de caixa que o Palmeiras pode perder. Porque é bom lembrar, o Palmeiras tem ainda na justiça um problema com a Samsung, num valor que tá dentro do processo, em torno de 70 milhões de reais de cobrança por rescisão de contrato unilateral. Isso seria o pagamento de uma multa. E a depender do que o processo, de como o processo se desenvolver, o Palmeiras pode ter de pagar isso, por exemplo, de maneira integral e à vista. Então, ter fluxo de caixa nesse sentido é muito importante. Mas, não é só isso. Como eu disse aqui nesse vídeo, lá no começo. O Palmeiras também conseguiu outros benefícios. O primeiro desses benefícios é o seguinte. A cobrança era de 160 milhões, recebeu 50 milhões à vista, e, dentro desse acordo, orçou, colocou como orçamento, colocou como valor, espaços que, no Allianz Parque, pertenciam a W Torre, e o Palmeiras recebe pra ele, 67 milhões de reais. Portanto, o acordo, na verdade, é de 117 milhões. Dinheiro mesmo? Só 50. Os outros 67, podemos dizer que são em questões materiais, valores materiais. E isso é bem relevante, por quê? Quando a gente fala, primeiro, da grana que entrou, legal, é dinheiro que entra no caixa. Segundo, a gente fala de dinheiro que para de sair do caixa. Porque alguns espaços que o Palmeiras não tinha o direito de usar, e para usar precisava pagar pra W Torre, ou seja, alugar o espaço dentro do Allianz Parque, o Palmeiras imediatamente, a partir desse acordo, para de alugar esse espaço e tem o espaço para si. E aí muita gente pode falar, pô, mas isso seria uma receita irrisória? É aluguel de espaços? Veja bem, nós estamos falando de mais 20 anos de contrato. São mais 20 anos de contrato em que o Palmeiras alugaria esses espaços da W Torre, e um desses espaços, por exemplo, é o espaço onde está hoje a sala de troféus do clube dentro da arena. O Palmeiras não deixaria de pagar por 20 anos o aluguel. E dentro do acordo, o Palmeiras deixa de pagar o aluguel desse espaço. E de outros espaços, mas a sala de troféus é um exemplo palpável para o torcedor entender. Então, o Palmeiras recebeu uma grana, 50 milhões, e deixa de pagar, deixa de ter despesa daqui pra frente com espaços que ele teria despesa nos próximos 20 anos, todos os meses. Por isso, há um valor agregado tão grande nesse olhar para espaços cedidos. Outro ponto importante, o Palmeiras encerra o problema envolvendo quais cadeiras pertencem a Real Arenas para comercialização e quais pertencem ao Palmeiras. E o que isso impacta financeiramente no clube? Impacta que aqueles mil lugares, cerca de mil lugares, que ficam ali embaixo do Gol Norte e que não estavam sendo comercializados nem por Real Arenas, nem por Palmeiras, por questões judiciais, eles foram entregues ao Palmeiras. E a partir daí, são mil lugares a mais no estádio, ampliando a capacidade, colocando o torcedor mais próximo do gramado naquela região, o que também é algo importante, porque ali é o pulmão do estádio, ou o coração, diga como quiser, então você coloca mais gente, gera um impacto esportivo, mas também gera um impacto financeiro, porque todo jogo daqui para frente, e aí, esse daqui para frente ainda não está definido quando começa, mas o Palmeiras quer que isso seja o mais rápido possível, dali, do momento em que iniciar a abertura desses cerca de mil lugares para frente, o Palmeiras ganha mais dinheiro, passa a entrar mais dinheiro, porque o Palmeiras, de modo geral, lota o seu estádio, então, mais receita entrando, receita que ficaria parada se o litígio continuasse. Dá para mergulhar em outra coisa importante, além da ampliação do estádio, o dinheiro encaixa à vista, e parar de ter receitas pelos próximos 20 anos para alugar certos espaços do estádio, tem outros pontos importantes aqui para se destacar, como, por exemplo, uma relação harmoniosa, sem os litígios jurídicos, que vão beneficiar o time dentro de campo. Mas como, Fragoso? Pelo simples fato de que o Palmeiras, em litígio com a W. Torre, não tinha grande boa vontade. Convenhamos, não havia uma grande boa vontade em relação ao calendário, e o que fica provado, não só em relação ao calendário, é aquela declaração da presidente Leila Pereira, em que ela fala que a W. Torre vai entregar um coliseu daqui a 20 anos para o Palmeiras. Ela falava sobre o desleixo dos cuidados que ela julgava enxergar na W. Torre cuidando da arena em meio aos eventos que fazia. Um dos pontos que ficou muito claro em relação ao desleixo foi o gramado. O Palmeiras, neste ano, precisou emitir uma nota oficial de que sairia do seu gramado porque já não havia mais condição dos jogadores atuarem lá. E ficou claro, depois de estudos, que aquele gramado precisava ser trocado. E a W. Torre não se preocupou com isso. A partir de agora, com uma relação mais harmoniosa, isso muda. Porque existe harmonia, existe diálogo, existe conversa, não existe mais litígio, ninguém está devendo mais nada para ninguém, o acordo foi feito. E o objetivo é ampliar e melhorar a gestão da arena para que todos consigam mais receitas, tanto a W. Torre quanto o Palmeiras, jogando mais no seu estádio e tendo eventos em datas nas quais não atrapalharão o calendário esportivo do clube. Então, tem impacto financeiro imediato, tem impacto financeiro para os próximos 20 anos, tem impacto esportivo em relação ao cuidado da casa e do gramado. E tem um outro impacto que já vem de algum tempo, mas poderia travar a depender da condução desse acordo. O Palmeiras, dos repasses que recebe, Palmeiras tem direito a porcentagens da comercialização de lojas, quiosques dentro da arena, por parte da Real Arenas, e tem direito também a porcentagens das receitas dos shows e dos eventos que são realizados lá. E o Palmeiras havia recebido esses repasses dos meses de novembro e dezembro de 2014, janeiro, fevereiro, março, abril, pula maio, junho e julho de 2015, e de lá pra cá, até abril de 2024, o Palmeiras não tinha recebido nada. E são esses valores os 160 milhões que o Palmeiras cobrava na justiça. Quando o acordo começou a se aproximar, o Palmeiras passou a receber de novo, desde abril desse ano. Se o acordo esfriasse, e aí vem uma apuração minha, o acordo, por exemplo, com o Maurício Galhotti, se aproximou de se concretizar, mas acabou esfriando, e os repasses não aconteceram, se volta a esfriar um acordo com a presidente Leda Pereira, Palmeiras e W. Torre, a W. Torre poderia novamente parar de repassar esses valores por conta da briga na justiça. E seria a receita que o Palmeiras pararia de receber. Daqui pra frente, com o acordo resolvido, o Palmeiras passa a receber os milhões de reais que tem a receber mensalmente com as porcentagens dos eventos que são realizados no Allianz Parque. E também das lojas e quiosques que produzem também lucro dentro do Allianz Parque. sendo assim, não são apenas os 50 milhões de reais digamos assim importantes dentro desse acordo, mas tudo isso que eu citei nesse vídeo. Na minha concepção, Palmeiras dá um tiro certíssimo em se acertar com a W. Torre tanto no âmbito financeiro quanto no âmbito esportivo. e o acordo claramente vai trazer não só uma receita muito grande como já trouxe, o PIX lá de 50 milhões já caiu, assim como outras receitas e também a eliminação de despesas com espaços que ele adquire nesse acordo com a W. Torre. Bem explicadinho? Acho que deu pra trazer os detalhes e o olhar de tudo o que deu pra apurar em relação a esse acordo entre Palmeiras e W. Torre. Maravilha? Deixa seu comentário aí embaixo, não esqueça de se inscrever no canal do Fragoso, ó, tá aqui o botãozinho, clica no sininho pra receber todos os vídeos, clica no like, clica no hype, deixa seu comentário, espalha o vídeo pra todo mundo. Combinado? Bora falar de futebol.